A Rádio Espírito Santo é para você a fazer o show ao vivo. A Rádio Espírito Santo é para você. 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 Já tentei, já fiz de tudo pra esquecer. A Rádio Espírito Santo é para você. A Rádio Espírito Santo é para você. Vem dizer que ainda me ama. Toma conta de mim. Toma conta de mim. Toma conta de mim. Me ajuda a viver. Eu fiz de tudo pra você. Eu fiz um lugar difícil. Toma conta de mim. 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 Olha, que maravilha está pertinho de vocês. Acho que já deu para perceber um pouquinho. Tô gripadinho, mas esse show vai continuar para ficar gostoso, para ficar legal. Pra galera cantar, pra ficar bonito Prepara o coração pra gente voltar pro tempo e recordar Sucessos aleluia Vamos lá Tentei esquecer Não deu Pensei que fosse mais falsinho Oh minha Sou teu Por mais que eu queira disfarçar O meu coração se nega a sentar Passa o tempo que eu não esqueço de que Seu amor Chora bem, vale de bom E ele se perde Ah, como eu quero te encontrar novamente Estou sozinho Ah, como eu quero te abraçar loucamente Olha dentro dos seus olhos e dizer Não vivo sem você Sem você O tempo passa, cai, a noite e o dia vem Tentei fingir, mas não deu pra esconder Ah, eu serei nas coisas vagas Tentei fingir, mas não deu pra esconder Tentei esquecer Não deu Eu sei que eu serei nas coisas vagas Eu serei nas coisas vagas Oh minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar O meu coração se nega a sentar Passa o tempo que eu esqueço E te amar E te amar Oh, 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 oh Aqui tá a Maurição E felicidade E essa outra lenda aqui é maravilha Daqui pertinho Vamos lá Agora pra ficar gostoso Eu vou deixar baixinho Quero ver assim O tempo passa Tentei fingir Tentei fingir Tentei fingir Já eu suguei Provei da peso Enganou Tentei te esquecer Tentei te esquecer Tentei que fosse Tentei 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 tente Minha paixão, sou meu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração, quem nega sem nada Faça o tempo do Jesus E te amar Você, fica comigo O teu jeito de ser Pegou sem notar, sem querer Só você, mas deixa comigo Dá pro teu coração Te devolvo e dobro a paixão Já provei da maçã Que é você quem eu quero Venço tua mãe Eu confesso, te espero amanhã Nosso amor é lindo Lindo Nada pode ser mais lindo Do que o nosso amor Nosso amor é lindo Lindo Nada pode ser mais lindo Do que o nosso amor Só por você Comigo Comigo Uma frase, um papel Uma noite, um motel Só por você Só por você Ó, você me resgata De tão foda da mesa Não posso, não quero Nenhuma surpresa pra nós Nosso amor é lindo Nosso amor é lindo Lindo Nada pode ser mais lindo Do que o nosso amor 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 Eu já me entreguei, já me apaixonei E tudo que sei é que meu coração reclama Meu corpo sente a falta do seu E isso é mim mais, mais forte que eu E tudo me faz lembrar de você, cada santo é ti Eu sinto o tempo em fome e a saudade, eu me desolvo Seja o tempo no teu sorriso, eu sou da tua voz Eu sinto o tempo em fome e a saudade, eu me desolvo Eu sinto o tempo em fome e a saudade, eu me desolvo Eu sinto o tempo em fome e a saudade entre nós Eu sinto o tempo em fome e a saudade, eu me desolvo O seu amor, o seu amor Eu sinto o tempo em fome e a saudade, eu me desolvo O seu amor, o seu amor O seu amor, o seu amor O seu amor, o seu amor Eu sinto o tempo em fome e a saudade, eu me desolvo O seu amor, o seu amor O seu amor, o seu amor Eu sinto o tempo em fome e a saudade, eu me desolvo Eu sinto o tempo em fome e a saudade, eu me desolvo Eu sinto o tempo em fome e a saudade, eu sinto o tempo em fome e a saudade Quem vai tirar de mim? Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você se mata meu coração Depois que descobri O quanto é bom amanhecer O mesmo quarto com você Em teus braços dormindo Não dá pra apagar Como se fosse um papel E vou lá longe, vai no céu O corpo sumido O corpo sumido Quem vai tirar de mim? Como é que é? Essa saudade, essa paixão Eu sinto o tempo em fome e a saudade Depois que você se mata meu coração A galera já sabe, né? Assim ó... Quem vai tirar de mim? Essa saudade, essa paixão Depois que você se mata meu coração Maurício! Tá demais, hein? Palmas pra vocês, hein? Obrigado! Vamos lá! Uau! Quem vai tirar de mim? Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você se mata meu coração Só vou te esquecer Depois que você se mata meu coração Você vai matar meu coração Eu vou te esquecer Depois que você se mata meu coração Eu vou te esquecer Eu vou te esquecer A ferro e fogo não dá Conduta de pedra sabendo a vira passar Começo de tropeços pedras no meu caminho Foi só um jogo de azar Palmas de palavras se perderam no mar Tô perto dos seus olhos, longe dos seus carinhos Ai, Jesus! Deus do agravou Eu já não aguento acabar Viver como eu vivi Sofrer como eu sofri Hoje até demais O meu dia vai ser bem melhor Pra que remediar enfim Bem melhor perder Se nada mais ver Como está doendo em mim A ferro e fogo não dá Conduta de pedra sabendo a vira passar Começos e promessas pedras no meu caminho Foi só um jogo de azar Palavras e palavras se perderam no mar Tô perto dos seus olhos, longe dos seus carinhos Ou Eu já não aguento Me sei sobre os meus carinhos Foi só um jogo de azar Palavras e palavras se perderam no mar E othererta�를 container Os seus carinhos. Deus se placarou Eu já não aguentava mais Viver como eu vivi Sofrer como eu sofri Por hoje até demais Sozinho vai ser bem melhor Pra que render de cara em fim É bem melhor perder Se nada faz doer Ou está doendo em mim Apego e fogo não dá Com tanta diferença Vendo a vida passar Começos e tropeços Pedras no meu caminho Foi só um jogo de azar Até o fogo não dá Não dá Não dá Não dá Se bora no clima do limão Isso aqui vai pra ver o bando, Edson Lima, com todo carinho Vamos aguentar? Não dá 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 Quero nível de verdade Posso até sentir saudade Não me custa dominar o coração Mas meu amor não dá mais pra você O que faz tão estar bem aí Eu quero a felicidade Saber de verdade Prepara o coração que eu quero ouvir Eu vou fazer Estou aqui bem perto Me arrumar-te Eu vou fazer Eu vou fazer um leilão Me dá mais pelo meu coração Me ajude, vou dar pra mim Eu prefiro que seja você Eu vou fazer um leilão Me dá mais pelo meu coração Me ajude, vou dar pra mim Estou aqui bem perto Me animado Pra você Pra você Ai, Jesus Por amor Faça uma loucura se você quiser Um ciclo de bandeja pra você, mulher Só pra te ver feliz e mais apaixonada Por esse amor Entrega a minha vida, todas as suas mãos Aconte todas as portas do meu coração Enfrito, vem na volta qualquer parada Ah, oh, oh, oh Bota a mão no forno por essa paixão Você que você me tem no coração Um beijo e dos alas a tocar meu coração Quero ouvir, vai Oh, 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 oh Amo você Eu também, meus amores Vamos te apaixonar Você vem gravando a brincadeira Nesse meu coração Nesse meu coração Eu amo você Quem ninguém no mundo vai te amar assim Assim É tanto amor Descanso até de mim Oh, 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 oh Bota a mão no forno por essa paixão Gosta que você me tem no coração Eu penso em meus olhos a tocar meu corpo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Amo você Eu Então vamos cantar Vamos se apaixonar Simbora, meus amores Simbora Você vem gravando a brincadeira Nesse meu coração Só vocês Eu amo você Estou nem confião entre as suas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim Assim É tanto amor Que esqueço até de mim Você vem gravando a brincadeira Nesse meu coração Eu amo você Estou nem confião entre as suas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo vai te amar assim Eu posso dizer Eu posso dizer que eu tô feliz hoje Porque eu tô perto de pessoas maravilhosas Nós vamos terminar cantando assim Você tem carta branca nesse meu Eu amo Estou nem confiado entre as suas mãos Eu quero Que ninguém no mundo vai te amar assim É tanto amor Que esqueço até de mim Essa aqui eu vou mandar pra garotada Um abraço a Tiago, César, Rafael, Douglas E adota a Massa Forrozeira Eu vim aqui Te procurar Eu te encontrei Não vou deixar você fugir de mim Eu tô afim De contigo namorar Só com você quero ficar Eu também tô pensando assim Me apaixonei Por seu jeitinho E seu barco de brilhar Já me fez arrebeirar Então vem, vamos dançar Vamos dançar Vamos lá Vamos lá Já desce Chega pra cá Me dê a mão Vamos dançar Malandar na chameca Sua descer E por ela levantar Nunca pare de dançar Se me querer Vou te querer Se me agradar Vou te agradar Mas não queria me quebrar Se escolher pra ser meu bar Vem pra cá Vem Só no seu amigo Só no seu amiguinho Se me querer Vai dizer Se eu parceirei Pra você Se me pregar Já me entreguei Meu amor eu te darei Acho que eu vou me amarrar Só quando você Quero ficar Pra se humilhar Pra namorar Pra... Assim Para se humilhar E na rampa Se humilhar Nunca pare de dançar Para se humilhar Pra namorar Deixa eu ligar Se agarrar Para se humilhar E na rampa E na rampa Deixa eu ligar Nunca pare de dançar Para então meu filho Essa é a alegria Essa é a alegria Do meu comér Eita Maravilha Maravilha Prepara o coração Prepara a emoção agora Vem meu amor Como é que é? Vem pra cá Se entregar Vem pra mim É você que eu amo É você que eu choro É você que está em mim Não me deixe Como é que é? Quero ser seu namorado Não me deixe Eu te amo demais Meu amor Meu amor Vem meu amor Vem que eu te adoro Vem me agarrar Se entregar Vem pra mim É você que eu amo É você que eu choro É você que está em mim Não me deixe Eu te amo demais Meu amor Vem meu amor Vem que eu te adoro Vem pra cá Se entregar Vem pra mim É você que eu amo É você que eu choro É você que está em mim Não me deixe Como é que é? Vem Eu te amo demais Meu amor Eu te amo demais Vem que eu te adoro Não me deixe Não venha mais, venha mais me ver Não venha mais, pode me achar de vez Quanto tempo faz que não vejo você O tempo todo se amando, seu nome se amando Querendo seu prazer Já que eu não posso mais te ver Vou tentar te esquecer É demais Amar alguém que não é mais saber de mim É demais Viver assim Amar alguém que não é mais saber de mim Vou me beijar Eu quero ser o seu namorado Não venha mais, eu quero ser o seu namorado Não venha mais, eu te amo demais, meu amor Agora com você, meu senhor Não venha mais Diz Como é que é? Canta forte assim, pensando no grande amor da sua vida Não venha mais Ele brincou com seus sentimentos Aí você vai dizer isso aí Não venha mais Pode me deixar Não venha mais Não venha mais Pode me deixar de vez Não venha mais Não venha mais Não venha mais viver Eu não tenho nada mais Pode me deixar de ver E essa aqui é para os casais apaixonados Raidiscos No sax, Lili Molero Sem nada, irmão Sabe por quê? Goitando de ter ficado com você Ok, tá no fim A decisão bem discutida Pois é você que quer nascer Mas fica aqui comigo essa noite Eu sinto que você não está segura Talvez eu já me veja aqui sozinho Eu conheço esse sorriso Meio de seis dias Uma vez esse sorriso Me abriu o paraíso Eu ouvi dizer Para cada um Tem outro igual você Eu sei que sim E você também sabe E vai ter outro igual amor Mas olha nos meus olhos Quando eu digo Será que a gente pode ser amigo? Mas como conviver sem ter irmão? Que um amigo eu tentou Que um amigo eu tentou Mas não sei o meu irmão Pode até não parecer o mal Já me sinto natural Porque apesar de tudo que você me faz Eu não te esqueço Eu não te esqueço Sem querer te quero mais E muitas vezes Eu pareço ser tão duro Pra que as pessoas pensem que eu estou seguro Você me diz nem mesmo Se eu estou errado E não enxerga que eu sou apaixonado E agila assim Você me deixa sem saída E vai embora Com minha história e sua vida Ai, Jesus Se você vai Não inventa desculpas Se a culpa agora sai E é igual a família Não precisa sempre eu O amor eu vejo assim Quem sabe um dia eu faça uma canção Pra subogar por dentro Essa emoção E até se tensa no mundo e nas palavras Eu vou falar desse sorriso Tenho sem suízo Uma vez esse sorriso E abriu um paraíso E apesar de tudo que você me faz Eu não te esqueço e sem querer te quero mais E muitas vezes E muitas vezes Eu pareço ser tão duro Pra que as pessoas pensem que eu estou seguro Você me diz nem mesmo Se eu estou errado E não enxerga que eu sou apaixonado E às vezes Se você me deixa sem saída Vai embora Com minha história e sua vida E vamos para a menina Se você não dá Ai, meu Deus Eu vou te conquistar O que eu te desejo Te quero um beijo Pra me ganhar Sem você não dá Eu vou te conquistar O que eu te desejo Te quero um beijo Pra me ganhar Você Você olhou pra mim Me deixou assim No balanço do mundo Eu me engano Eu me envolvo Eu me amar Só se sonei no vocal Me deixou assim No balanço do reggae Me vejo de medo Não vou se entender Ele volteu A doce batida do forró E vamos embora Vezinho com luz de peso Em luz gelada E tremendo os vencer Com o coração Vida mais do meu curó Teus batidos Amor 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 É tão grande Essa sede Com vontade Com ansiedade Ajo Há muito tempo Que sou uma caminhada O exército Desse amor 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 Sério Se me faz a maçambar Quero te amar 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 Amor Vamos embora Amor 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 Eu queria que meu coração fosse transparente Pra você ver que eu não tinha o meu cliente Eu queria que meu coração fosse transparente Pra você ver e crer como eu te amo altamente Que loucura é muito grande Vou lhe mostrar Vou fazer de novo não pra você acreditar Eu amo e você não sabe Se sabe não crer Eu amo uma pessoa Eu amo e você não sabe Se sabe não crer Eu amo uma pessoa Na bateria Na bateria Eu amo uma pessoa Eu queria que meu coração Eu amo uma pessoa Essa pessoa é você Eu amo e você não sabe Se sabe não crer Eu amo uma pessoa Eu amo e você não sabe Se sabe não crer Eu amo uma pessoa É você Eu amo e você não sabe Se sabe não crer Eu amo e você não sabe Eu amo e você não sabe E começa a sonhar Sonhar é bom Essa música aqui Essa música quando eu fiz Quando eu fiz essa música Eu fiz especialmente as pessoas assim como eu Apaixonadas demais As vezes a gente tenta esquecer alguém Mas Não consegue, sabe por quê? Sabe por quê? Eu digo assim, eu digo por mim, porque Eu jurei no mais sofrer Não chorar, não me entregar A esse amor Prometi a um coração Não querer essa paixão Em minha vida Mas mentir não adianta Por quê? Eu só penso em você É duro, mas não posso Descobrir Se eu falar que não te quero É difícil acreditar Dá pra ver Está escrito em meu olhar Vamos cantar E diz agora o que é que eu faço pra te esquecer Tentar tirar você de vez do coração Sei que não dá Sei que não dá Não dá Não dá Não dá O que é que eu faço pra fugir da solidão Se em qualquer lugar que eu olho você está Viver sem você Não dá Não dá Não dá Por quê? Por quê? Eu também Canturo, mas não posso esconder Se eu falar que não te quero É difícil acreditar Dá pra ver Agora sim Quero ouvir você cantar E se apaixonar Me diz agora Me diz agora Eu sei que não dá Não dá Não dá Não dá O que é que eu faço pra fugir da solidão Se em qualquer lugar que eu olho você está Viver sem você Agora eu vou deixar com você Diz agora o que é que eu faço pra Eu sei que não dá Não dá O que é que eu faço pra fugir da solidão Se em qualquer lugar que eu olho você está Diz agora o que é que eu faço pra fugir da solidão Eu quero te encontrar no presente Estou sozinho procurando você Agora eu quero te abraçar loucamente Olha dentro dos seus olhos E dizer Tá bonito Tá bonito Tá bonito Eu sei que eu faço pra fugir da solidão Eu sei que eu faço pra fugir da solidão Ai, Jesus Ai, Jesus Eu sei que eu faço pra fugir da solidão O meu sonho mais bonito se encontrar Você no meu pensamento vai brigar Pro meu sonho de amor não acabar Agora com vocês Sonho de amor Ai, discos